Quem diria que o meu Papai Noel Azul um dia fosse sucesso, né? Porque a primeira vez que eu pintei me chamaram de doido na escola, né? Já pensasse. Até a mamãe ficou preocupada antes. Mamãe... Eu contei, né? Eu fui chamado, né? Oxe, eu na quarta série? Tu não soubesse, não. A professora fez assim, olha, vou lhe passar um trabalho pra você passar, porque eu fiquei em recuperação. E eu fiquei com medo, né? Eu sempre fui um menino muito estudioso. Aí ela passou um trabalho pra mim e disse, ligue os pontos. Era pra desenhar o Papai Noel. Ligue os pontos na quarta série. Aí eu fiz, oxe, não é de classe não, eu vou trabalhar sozinho, vou fazer sozinho, né? Eu disse, é, ligue os pontos. Aí eu liguei. Era o Papai Noel, a coisa mais linda. E depois pinte. Eu disse, ainda tem que pintar. Aí eu pintei de azul o Papai Noel. Aí a professora me chamou a psicóloga. A psicóloga? A psicóloga olhou, fez... Olhou pra mim e fez... Você tá bem? Eu disse, tô, senão, tô, 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 tô. Aí disse, você achou a mãe dele? Eu disse, oxe. Que foi de coisa tão grave que eu fiz, né? Por quê? Aí disse, tô lá. E como é que é o comportamento dele em casa? Ele disse, tá normal, normal. É normal. Eu disse, como é? É porque... Eu pedi pra ele fazer um trabalho de escola, né? Era pra ele sair da recuperação e ele... Aí a mamãe olhou e disse... Ó, Júnior! Onde é que tu já viu o Papai Noel azul? Mãe, vai inovar. Não é? Todo mundo é vermelho. Todo mundo é vermelho. Ninguém muda a roupa desse rapaz. Não é? Eu digo, mãe, ele agora é do caprichoso. É. Virou a casaca lá e tal, né? Um homem foi resgatado pelos policiais militares no tiro do Amazonas. Ele ia ser executado... Eita! Pelos traficantes da área. Escapou fedendo. E quem estava lá? Quem? Irmã Priscila de Urubá.